Ai, eu tenho uma capivara! Eu não acredito que eu tenho uma capivara, gente, eu tô muito feliz! Oi, ô pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Adopt Me! Gente, de novo, estou doida dos todinhos. E hoje, pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês, galera, os meus novos pets que eu comprei, ganhei, roubei, mentira, não roubei de ninguém. Enfim, né, gente? Eu vou mostrar os meus pets aqui novos e alguns presentes aqui que eu tenho para abrir, gente, presentes de inscritos. Então, pessoal, bora lá começar aqui ver o que tem de legal. Bom, pessoal, aqui do meu lado está a Jujuba, que é o unicórnio que eu comprei, que eu comprei. Então, essa é a Jujuba, gente, vamos dar um close aqui na Jujuba. Ui, a Jujuba quer acampar. Jujuba, você quer acampar aqui no meio do vídeo? Não vai dar certo. Então, gente, eu vou mostrar bem rapidinho aqui e eu vou deixar os presentes para o final do vídeo. Bom, aqui temos o Fofuxo. Deixa eu colocar o Fofuxo aqui. Gente, esse é o Fofuxo que eu comprei também, ele. Ó, gente, ele é muito fofo, sério, eu amei ele. E ele é montável, então dá de montar nele, ó. Uh! Vamos lá para o próximo pet. Eu tenho a Girafa, que é a Gigi Baby. A maioria não fui eu que dei o nome, gente. Deixa eu ver se essa é. Ela é montável também, ó. Olha que linda. Olha, tem rosquinha aqui, eu vou pegar uma. Temos a Gigi Baby, então, prazer. Ah, Girafa, gente, tô saudades dela no canal. Pra quem não sabe, tem um personagem chamado Girafa. Eu tenho um grifo. Olha que chique. Olha a cara dele de grifo. E assim é do quê, Natasha? Caramba, um grifo com cara de panda. Ele pisca. Ele pisca? Eu me assustando aqui que o bicho pisca. Eu tenho um papagaio, gente, que esse eu ganhei da Caroline. Eu acho que é assim que fala o nome dela, é Caroline. Que ela me deu, gente. Olha que coisa mais fofa. É um papagaio. Ai, gente, é muito fofo. Sério, eu amei esse papagaio. Achei muito fofo. Ele é dos pets novos aqui do Adopt Me. Eu tenho a Jujuba, eu já mostrei. Eu tenho um cavalo. Eu tenho um cavalo, gente. Que é o cavalo, não tem nome ainda. Ó, vocês podem comentar aí, gente. Sugestões pros meus pets de nome. Tem o leão. Tem o leão. Pera aí. Vou pegar esse aqui que tem nome. Eu tenho dois leões. Esse aqui é o Léo, gente. Olha só que bonito. É um leãozão. É um leão maravilhoso, né, gente? Mas se você não... Não, olha. Se você visse um leão desses na rua, você não pegava pra você? Não. Porque ele ia te atacar. É o quê? Eu tenho um pinguim que um se chama Pingo e outro Damião. Eu vou ficar com o Damião porque eu gostei do nome. Olha, gente. O pinguim eu acho a coisa mais fofa. Porque olha o jeito que ele fica sentadinho, gente. Nossa, eu jurei que tinha alguém aqui. Tá. Porque o Alex aí tava ali. Tudo bom? Então, né, gente? Olha, o pinguim é muito fofo. Pra mim, o pinguim é o meu favorito, gente. E daqui pra cá, eu acho que esses aqui eu já mostrei. Pra vocês em outro vídeo. Ah, tem o urso. Deixa eu ver aqui. Pé, o Teddy, gente. Temos aqui o Teddy. O Teddy. Alguém assiste o Teddy Games? Ai, ele mexe a cabeça. Ai, gente, que fofo. Ele quer banho. Ai, meu Deus. Tô sem banheira. Desculpa. Gente, ele é muito, muito fofo. Eu vou pegar ele no colo. Pera. Ai, gente, ele é muito fofo. Ai, gente, eu quero um urso. Sério. Ele é fofo também. Ele e o pinguim é muito fofo. Eu também tenho aqui esse bicho que eu não sei o que que é. Eu acho que ele é tipo... Eu não sei. Um pônei? Um burro? Eu não sei. Ah, é uma hiena. É uma hiena ali. Apareceu uma hiena. Olha que fofa, gente. Achei minha amiga a hiena. Porque eu rio que nem doida às vezes. Juro. Ok. A hiena é fofa também. Você quer ser minha amiga? Parei, gente. Parei, parei. Ai, desculpa. Isso é normal. Temos aqui também... Deixa eu ver. A pantera negra. Ui, que chique. Olha que fofa. Pera, o que eu tô fazendo? É o quê? Gente, a pantera também é super fofa. Ela é dark. Ela é dark. Esse tapete aqui tá parecendo um ovo, gente. Meu Deus. Tá, tem um bicho aqui chamado... Vendo. Ó, tem aqui o que que é? A capivara. Ai, eu tenho uma capivara. Eu não acredito que eu tenha uma capivara, gente. Eu tô muito feliz. Eu tenho uma capivara. Vai ser o capivaro. E o nome é Nath, eu te amo, porque foi uma inscrita que deu. Então, obrigada, inscrita. Eu não sei quem é, mas obrigada. Gente, olha, eu tenho uma capivara. Ai, gente, eu amo capivara. Vou mudar meu nome. Natasha Capivara. É o quê? Eu também tenho a suricata. Suricata. Olha que fofinha, gente. A sentada. Parece um cachorro quente. Ai, gente, não parece. Ai, que horror, credo. Tadinha. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tô falando chover, né? É, deixa eu ver. É que eu falo rápido demais. Tem um ovo aqui. Gente, eu acho que eu já mostrei todos os pets. É. Eu acho que eu já mostrei todos os pets. Os coelhos vocês já conhecem, né? Eu já mostrei. Esses outros também eu já mostrei. Eu tenho muito pet repetido, gente. Olha quantos gatos eu tenho. Eu vou fazer ainda um vídeo doando alguns desses pets repetidos meus, gente. Deixa eu tirar aqui a minha suricata. Suricata. E, gente, agora eu vou até ficar aqui na cama. Que a gente vai abrir os presentes. Eu tô muito ansiosa. Eu não sei o que tem de presente aqui não, hein? Vamos começar esse quê? É legendário, gente. E obrigada a todos os inscritos que mandaram o presente. Misericórdia. Tamanho do presente. Gente, o presente é da altura da minha casa. Quase. Meu Deus. Ok. Eu tô muito ansiosa. Eu vou abrir em três. Dois. Pera, pera, pera. Você já deixou seu like no vídeo? Deixou? Deixou? É? Deixou? Olha, se não deixou. Eu não sei. Eu vou mandar as batatas te atacar, gente. E vamos abrir. O que vai vir? Eu peguei um canguru. Um pulo-pulo de canguru, gente. Nossa, que legal. Vou sair pulando por aí. Uh, agora eu sou uma panda canguru. Uh. É o quê? Vamos ver esse outro presente aqui, que é legendário também, gente. Um carrinho de casa de cachorro. Eu preciso de um pet pra botar aqui. Unicórnio, unicórnio. Gente, que fofo. Ai, amei. Ai, que legal. Vou sair andando com a casinha dele pra tudo que é lugar. Deixa eu guardar aqui. Eita. Vamos abrir o próximo presente. Pera. Cadê? Gente, cadê? Pera. O meu presente sumiu. Gente, eu perdi o meu presente. Pera. Gente, eu perdi meu presente. Não caiu aqui? Eu tô triste. Pera. É algum bicho? Gente, agora eu não sei o que eu ganhei. Sumiu. Eu tô triste. Mas tudo bem, gente. Perdi um presente aqui. Tô triste. Todo mundo tá triste. Vamos lá pro próximo. O que é isso? Vamos colocar música aqui no bairro agora. É legal. Vamos abrir esse presente. Um biscoito. Mas eu só bolacha ou biscoito. Bolacha ou biscoito. Eu... Depende. Esse aqui eu chamaria de cookie. Ah, eu preciso de um animal de estimação. Depois a gente testa. Ó, o Alex brotou aqui do nada. Vamos abrir o próximo. Tchau, 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 tchau. Ai, um chucado de chiclete. Ai, que legal, gente. Que fofo. Uh. Toma. Toma. Bate. Bate o do Alex. Ele tá batendo com uma colher de dinheiro. Não. Fazer, fazer, fazer. Sai daqui. Gente, gente, gente. Amei. E olha. Eu tenho uma barraquinha aqui de cachorro quente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui vendendo e tudo mais. Eu também ganhei esses outros aqui que já... Que era, tipo, já era aberto, né? Olha. Pra eu sair voando aí aqui numa panda voadora. Se vocês olharem pra cima e ver um panda voando, sou eu. Gente, ganhei também esse pula-pula de banana. Que legal. E eu também ganhei... Alguns aqui já tinha, né? Deixa eu ver. Eu ganhei esse coisinha aqui. Esse balão de... Desse... Eu esqueci o nome. Do dragão. E um balão de grifo. E o que mais que eu ganhei? Eu ganhei essa boia também. Que dá de eu jogar no lago e poder... Eu sento aqui e fico de boa. Uh. E, gente, eu vou terminando o vídeo hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Eu prometo que eu vou fazer o meu pet shop ainda. Estamos em mente. Porque eu tô sem dinheiro. Então, eu tenho que vender muito cachorro quente. Pra eu conseguir fazer o meu pet shop. É isso, pessoal. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Me sigam no Instagram. Arroba, antecipando o oficial. Uh. O o o o. O o o o. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho